Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estúdio de mercado, onde eu vou mostrar para você esse vídeo, como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Pessoal, algumas recomendações importantes ali, né? Como vocês sabem, o feriado finalizado, né? Então, nós vamos normalmente retomar aí nossas atividades na Bolsa. Amanhã, eu não recomendo aos meus alunos operarem no dia de amanhã, pois o mercado vai retomar depois de um feriado longo, o mercado vai retomar com alguns fatores mundiais importantes, como a questão do coronavírus, que estava piorando lá fora. Então, tem muitos fatos econômicos, fatos globais que estão influenciando o mercado ao longo desses dias, enquanto a Bolsa ficou fechada. Então, é muito importante você prestar atenção. Por mais que eu não recomendo operar, eu sei que sempre vai ter gente que vai querer operar, prestem muita atenção, tá? Muita atenção aos meus alunos. Fiquem ausente do mercado amanhã, retomem na quinta-feira. E para aqueles que querem insistir e querem operar, amanhã a Bolsa retoma suas atividades a partir das 13 horas, ou seja, uma hora da tarde, tá? Muito foco, muita atenção. Aqui eu estou com um gráfico de 5 minutos dominientes, e nós temos nossas regiões de oferta e demanda traçadas aqui, né? Nossos principais pontos para a gente trabalhar, as bases e topos aqui. O que nós tivemos aí no último pregão? O mercado abriu abaixo da barreira de continuidade. Depois disso, o mercado fez um pequeno retoque, né? Pequeno teste aqui, nessa região aqui em cima, né? O mercado fez uma máxima, fez uma mínima, retornou a testar por volta de 50% do movimento anterior, dessa distorção desse candle aqui. Depois veio para baixo, formando um fundo, um topo, um fundo duplo, com opção aqui de candle gatilho, buscando o próximo topo. Tivemos nosso alvo. Aqui tivemos um ponto de rejeição, o mercado chegou a dar, segurou nos 50%, e aí nós tivemos o início de uma reversão de movimento. Para quê? Para testar novamente a região da base, onde muitos players ficaram posicionados na venda nessa região, e aqui eles fizeram a defesa da posição várias vezes. O mercado perdendo aqui os topos, perdendo as estruturas para quem gosta, foi lá a próxima mínima novamente. Certo? Então, basicamente, o mercado se comportou dessa forma. O que nós vamos fazer é alterar nossa barreira de continuidade para cá. Vamos alterar nosso último topo para cá. E o mercado agora passa a ser consolidado, tá? Amanhã, nós temos esse mercado bem travado, mercado bem consolidado. É importante a gente ficar atento, que essa região em amarelo é o ponto aqui principal. Vou até trocar de cor, né? Vou trocar de cor aqui vermelho, porque é uma região de venda, e verde, porque é uma região de demanda. Então, nós temos oferta e demanda ali, tá? Então, é importante ficar atento nessas condições aqui, certo? Pessoal, vamos para o dólar que nós temos aqui para dar uma analisada. Nós tínhamos uma grande consolidação, né? O mercado estava bem consolidado. Foi lá, abriu acima da consolidação. Nós tivemos o mercado abrindo acima da consolidação aqui nesse ponto, né? Voltou a testar, encontrou suporte, deu opção da compra, buscou 50%. Esse candle é muito importante para mim, por quê? Se o mercado está rompendo a região verde, significa que ele quer dar continuidade no movimento de alta, correto? O fato de mostrar um spinning top próximo à região de 50% mostra para mim que existe um equilíbrio de força nesse ponto, e o mercado tem altas chances de não buscar a máxima. E se o mercado, num movimento de alta, não rompe a máxima, significa falha de topo. E aqui você tem o primeiro indício da falha de topo. Então, aqueles que gostam de se antecipar para uma venda, aqui é um ponto excelente para fazer uma venda, tá? Buscando, por exemplo, a linha do termômetro. E depois, aqueles que gostam de confirmação, nós temos a estrela cadente na região aqui da falha, buscando ali a região do termômetro. E aqui o mercado acaba segurando numa região de suporte, né? Existem fatores aqui atrás que sinalizam que aqui é uma região de alta demanda, e o mercado volta a retomar suas atividades para cima. Então, o que nós vamos fazer aqui? Bom, basicamente a mesma situação. Nós temos uma nova região de termômetro nesse ponto, certo? Se vocês observarem, nós temos aqui uma formação nesse sentido, né? Nós temos aqui falhas de topo. Então, nós temos essas regiões que podem iniciar um movimento como esse, certo? Então, para isso, pessoal, nós vamos trabalhar aí pontos importantes, que seria esta máxima, mas eu vou traçar aqui essa mínima por causa do verde. Pontos que seriam esta máxima. Pontos que seriam esta máxima. Pontos que seriam esta máxima. Então, nós temos aqui três regiões de operação, três regiões de observação no dólar, tá? E ali, o último fundo marcado aqui nessa região de demanda desse pavio, certo? O termômetrozinho, tá? Bom, aqueles que gostam de fórex, vamos dar uma olhada aqui o que nós temos nessa semana aqui, né? Nessa retomada. Eurodólar, vamos iniciar aqui com o nosso eurodólar. Vou pegar o gráfico de quatro horas para a gente dar uma analisada macroeconomicamente. Você pode observar aqui que a nossa movimentação está sendo de baixa. Mercado, no curto prazo, está trabalhando numa retomada. Por que essa retomada, pessoal? Essa retomada aqui mostra para a gente um teste desta região aqui, ó. Esta região desta base aqui. Então, aqui é um ponto que o mercado pode reverter para baixo. É só você esperar uma entrada aí confirmada nesse ponto. Como? Gráfico de 60. Verifica se tem as mesmas condições aqui, né? A gente pode observar que o mercado continua buscando uma alta. Tem a mesma região de base lá, né? Tem um ponto aqui que o mercado segurou agora que foi referente a esta região aqui, né? Nós temos esse ponto aqui que o mercado segurou agora, acabou de segurar aqui. E aí, nós vamos utilizar uma entrada no 15 minutos, por exemplo, tá? Então, eurodólar, esta movimentação. GBP, USD, nós temos o mercado aí trabalhando. Vamos pegar o gráfico de 4 horas. Nós temos o mercado trabalhando também numa movimentação de baixa, tá? A gente tem o mercado trabalhando numa movimentação de baixa. Topos e fundos descendentes. De certa forma, ele está meio consolidado, né? Aqui é uma região importante para o mercado segurar, tá? Prestem atenção que essa região de base é uma região importante para a gente segurar. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos traçar a movimentação a curto prazo. Que é uma tendência de alta aqui até o mercado testar aquela região. E a expectativa é a gente encontrar no gráfico menor algum ponto que favoreça uma movimentação ali de venda. Dê atenção a falsas fugas, tá? O que seria falsas fugas? Aquelas falsas... Aqueles falsos rompimentos, né? O mercado faz isso aqui. Rompe. Aí, o mercado dá uma voltinha. Todo mundo compra achando que ele vai pivotear para cima. Mas aqui é uma região de venda. O mercado faz o quê? Pum! Estopa todo mundo. Né? Então, prestem atenção que é possível a região de falsas fugas ali. E por fim, pessoal, SDJPY, gráfico de 4 horas, você pode observar que ele está trabalhando em cima de uma região de base, como vocês podem ver em amarelo aí, né? Nossa região aqui, essas linhas que você tem marcadas, são as regiões de suporte e resistência do diário. Então, o mercado está em cima de um suporte e resistência do diário. Numa linha de tendência apontada para cima, significa que o mercado está em busca de um operacional de alta, porque significa que ele poderá vir testar essa parte aqui de superior, né? Então, a gente já meio que teve a entrada ali, né? Se você observar o gráfico de 15 minutos, o gráfico de 15 minutos mostra para você a entrada aqui. Você pode observar que uma entrada ideal seria o mercado perdendo essa estrutura aqui. E um possível alvo para essa operação, um alvo scalp, seria nesse topo com stop. Uns 5 pips aqui abaixo, nem 5, é até menos que 5. Uns pips abaixo aqui dessa região, em amarelo, tá? Então, você tem o mercado progredindo aí para o operacional que nós temos marcado, seguindo sempre a tendência do gráfico maior. Certo, pessoal? Bom, galera, para você que quer aprender a fazer esse tipo de operação, utilizando análise de oferta e demanda, utilizando análise do preço, utilizando análise comportamental dos candles, né? Aprendendo a negociar utilizando o price action puro, naked, né? Você aprender a raiz do mercado financeiro, que é analisar se o ativo está barato ou se o ativo está caro. Deixa eu te ensinar meus 8 anos de experiência no mercado financeiro, de uma forma extremamente didática, num curso extremamente acessível e muito completo. Por apenas R$190,00, você pode fazer sua matrícula hoje mesmo na descrição desse vídeo. Você vai contar com todo o meu operacional, desde o zero absoluto até o avançado. E, além de tudo, você vai contar com o material já disponível e todas as atualizações futuras, sem pagar mais nada por isso. Então, acesse o link na descrição desse vídeo, gabrielpnot.com, e deixa eu mostrar para você como realmente funciona o mercado financeiro, como que os grandes players manipulam o mercado para que você possa cair na armadilha deles, todo o varejo cair na armadilha dos grandes players e como você pode ficar fora desses tubarões do mercado. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, uma ótima quinta-feira para vocês e até a próxima.